Eu gostaria que o Mandíbula fosse no local do Paquito, o Paquito vem pra cá. Então o Mandíbula aproveite agora nas perguntas que vamos colocar. Cantando e girando, Paquito, venha. Depois você volta. Cantando e girando, Paquito, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, Paquito. Cantando e girando. Então o Paquito já ajeitando. No seu cabelo feito na chapinha, bigode na régua. Bigode na régua. Então vamos lá. Tem que dar uma ajeitadinha aqui. Lene e Mandíbula. Só dar uma calibrada. Isso aqui é? Isso é Jujuba. Jujuba. Esse? Esse é o macaco. Tá. Onde você nasceu? Nasci em São Paulo. Capital? Capital. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Tá bom. Mostra a tatuagem que você fez. Mostrando essa daqui de cima. Não sei, o Lene fala aí. Ah, mas eu quero ver também isso daí. Vamos ver se pega nessa daqui, Lene. Vai pra cá? Aí, ó. Aí, ó. Ele fez, cara. Abre seu microfone quando for falar. Ah, tá ali, ó. Achei. Ô, Paquito, você se arrepende? Não. Tem certeza? Tem, tem. Não se arrepende. Olha. Esse vestiu a camisa mesmo. Vestiu mesmo. Parabéns. Então, deixa eu dar o contexto aqui. Paquito está com a gente há quanto tempo, Lene? Eu acredito que ele está há uns quatro meses. Desde o começo de fevereiro que eu entrei. Ele mentiu pra gente logo de cara. Vamos deixar claro? Vamos deixar claro. Eu devia ter passado o polígrafo antes. Porque qual foi a primeira... A exigência que eu fiz pra contratação do estagiário. Qual foi? Que morasse... Perto daqui. Exato. Mandou um currículo pra mim com endereço. Com endereço. E esse endereço era perto daqui? Exatamente. E ele morava nesse endereço? Não. Então, já temos assim. Então, agora a primeira pergunta. Posso? Pode. Você mentiu deliberadamente. Você queria enganar a gente que morava perto? Ou foi uma coincidência? Não, foi... Foi sem querer mesmo. Foi sem querer. Foi sem querer. Droga! Pô, me ajuda aí, Mandibu. Cara, quer achar a justa causa. Cara, mas... Eu tinha gostado dessa situação. É, cara. Mas vou te falar. Se acontece isso comigo, eu ia achar legal pra caramba. Do cara mentir? Porra, né? É que ele trabalha muito, né? Pra caramba. Não, mas é isso que eu ia perguntar. Se foi sem querer, como que... Pra que você tem senso de localização? É, tipo assim... Ou assim sem querer, né? Não, eu moro em Santana, mas eu coloquei... Eu coloquei Jaraguá. Eu coloquei Jaraguá. Eu tava na hora ali, onde você mora? Ah, eu acho que eu moro no Jaraguá. Explica só. Eu fiz meu currículo um ano atrás, que nessa época eu morava com a minha mãe aqui perto na Vila Sônia. E aí depois, eu fui expulso de casa e eu fui morar com meu pai em Pirituba. Peraí, peraí. Por que você foi expulso de casa? Porque basicamente eu era músico vagabundo. Ah, tá. E aí... Hoje você não é mais. É, não. É, continua. Agora o que você tocava? Eu toco baixo, guitarra, bateria, teclado. Que legal. Um monte de coisa. Aí eu fui morar com meu pai em Pirituba. Só que eu não me liguei de... Atualizar. De atualizar o currículo, entendeu? Então acabou que no meu currículo ainda tá na Vila Sônia. Mas você sabia desse gancho que precisava ser perto? Cara, eu não... Assim, eu nem me liguei. Não lembrava que tava errado no currículo, né? Então eu mandei pro Leni. E aí depois ele mandou mensagem assim. Ah, vi que você mora perto e tal. Eu que não sou especialista, já vi ele gaguejando, olhando pra tudo quanto é lado. Ô, Ricardo, e aí? É. Sabe o que é uma mentira útil, né? Ah, entendi. Ele percebeu que... Porque poderia levar vantagem. A sua mãe mora aqui ainda. Não, e aquela velha... Isso. É. É uma meia mentira. Exato. Exato. A mãe ainda tá aí. É. Ô, Mandíbula checando o celular pra ver se ainda tá namorando, né? Até agora tá tudo. Não, Mandíbula é... Coitado do Maní. Vamos lá, Mandíbula. Vai. Ó, antes disso, eu posso livrar a sua cara, Mandíbula? Pode. Pode, por favor. Como é que chama a sua namorada? Geovana. Tá, a câmera tá em mim aqui? Vai. Geovana, eu analisei Mandíbula. Ele te ama. Com todo o coração. Pode ter certeza disso. Vai rolar um babão depois, hein? Só dessa declaração já valeu, né? É, ele só veio pra isso, né? Então vamos lá. Não, e é sério, viu? Tô falando sério. É mesmo? Porra, ele fala com muito carinho, com muita paixão e respeito, inclusive. Isso eu posso atestar aqui. E com respeito. Posso atestar. Quando ele fala da namorada aqui, sempre foi com muita paixão. É. Posso atestar. Muito obrigado, muito obrigado. Mas é visível mesmo. Só que agora eu não quero carinho. Eu não quero carinho. Eu quero porrada. Eu quero porrada. Você já esteve na posição do Paquito, você sabe o quanto a gente tem que prepará-lo pra vida. E você sabe que eu não faço, não sou de fazer massagem nos convidados, não. Não, não. Eu quero fazer uma também. Então vai. Você, propositalmente, passou o seu pênis na mão do... Não, não foi o propósito. De novo, peraí. Você não percebeu que o seu pênis estava na mão? Não, não percebi mesmo. Vamos fazer outras perguntas? Faz aí, faz aí. Posso fazer uma antes? Tá. Quando eu cheguei e você falou que me dava uma carona em troca do babão, foi uma brincadeira ou você tinha as segundas intenções? Foi uma brincadeira, foi uma brincadeira. Mas se rolar, você ia bem. Foi uma brincadeira, mas... Se você quiser, eu quero. Você percebeu... Que isso? Porra é. É? Eu tô assustado agora. Ele falou a verdade. Tipo uma declaração ao vivo. Pra internet inteira. Não, tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá acontecendo ao vivo. O frente está acontecendo agora. Isso é bonito, né? É bonito, cara. É bonito se ver, né? O cara abriu o coração assim. Caraca. E é difícil, viu? É difícil. Não, é difícil. Você, naquele momento, você percebeu que... Você percebeu o seu pênis roçando na mão do... Não, não percebi. A sua pênis. Só depois que ele me falou. E aí eu... Putz, acho que eu fiz... Ele tem realmente um problema com localização, né? É. Tipo assim. É. Olha ele tá meu pênis. Olha ele tá meu pênis. Não sei. Ah, está na sua mão. Está na mão do mandíbula. Está na sua mão, desculpa. Eu não percebi que meu pênis estava na sua mão. Nossa. Vou fazer outra pergunta. Toda vez que você passa do lado da máquina de pinball, você costuma roçar o pênis na máquina? Boa. Boa, mandíbula. Boa, mandíbula. Não, acho que não. Não, ele tem dúvida. É, ele tem dúvida. E eu vi um pouco de indignação agora na pergunta, tipo... Me pegou agora. Foi uma pergunta certeira. Eu gostei, mandíbula. Você costuma roçar o seu pênis em paredes, objetos e quinas? Não. Costuma. Ah, eu também. Você viu? Eu vi, eu vi, eu vi. Rapaz, é uma parafilia muito louca, né, cara? Ô, Lene, vamos instalar câmera em tudo quanto é lugar aqui, cara. Cara, eu estou com medo agora. Cara, onde é que está o álcool gel? Cara, esse copo aqui, o bebê do tranquilaço, velho. Ele só assim... Quem chega primeiro aqui, o Lene ou o Paquito? Às vezes é um, às vezes é outro, cara. Você já viu a maçaneta do seu carro? Não, essa aqui é... Ô, Paquito, agora é sério. Você já roçou o seu pênis no manequim? Não. Na bunda, no manequim? Não. Tem vontade de roçar? Não. Mano, que cara estranho que você chamou aqui, Lene. Lene, Lene, Lene. Você podia contratar qualquer pessoa, cara. Você chamou o Paquito. Meu pai, eu estou rezando agora. Paquito, roçador peniano. Nossa, cara. Caraca, mano. Ele se toca aqui, instrumento? Eu toco... Puta, levanta a bola e já chega a corta. Já chega. Qual o instrumento? Fala aí. Guitarra, baixo, bateria, teclado. Acho que é isso. Fica muito próximo. É. É. Agora vamos testar... Lene, eu preciso da sua ajuda. O ego de Paquito. Que é sabido que ele é bom em tudo. Ele sabe tudo, né? Você é um bom músico? Acho que... Razoavelmente. Não, não. A sua opinião... A sua opinião. Sem achos. É. Você, você se contrataria? Fosse pra tocar em algum lugar? Não. O quê? Ele é... Ô, Lene, o que aconteceu agora com essa modéstia dele aí? Eu acho que ele percebeu que ele está sendo... É, que é pra eu falar a verdade, né? É pra... É pra vender meu peixe. Pra sua namorada. Aliás, esse lance da namorada... Vamos explicar o contexto aí, Lene. Sim, sim. Por favor. É... Foi o seguinte. Ele chegou pra mim um dia e falou que estava saindo com uma menina. É. Beleza. Aí, no dia seguinte, ele falou... Ah, então... Porque a Jesse dormiu em casa. Então, eu falei... Cara, você está namorando? Falou, não. Não estou namorando, não. Falei, não. Você está namorando. Já levou em casa. Você está me devendo... Vamos fazer uma aposta. Eu aposto que você já está namorando e aí você está me devendo um sushi, caso eu ganhe. Aí, a namorada dele veio aqui. E falou o quê? E aí, eu perguntei pra ela... E aí, vocês estão namorando? Sim, estamos namorando. E aí, o pau mandado falou... É, estamos namorando. Exatamente. E agora ele está titubeando pra pagar o sushi. Então, vamos lá. Como chama a sua... Jesse. Jesse. Você está namorando com a Jesse? Estou. Você não sentiu firmeza, Pedro? Não. Então, ela está namorando sozinha. Ela está... Não sabe. Ela não foi comunicada. Entendi. Ele não tem sentimento de namoro. Eu sei se é isso que ele pensou. E ele ficou com medo agora. Ai, cara. Eu não sei se ele não podia falar. Entendi. Mandíbula. Cara, você... Você é um cara que... Que entra com os dois pés no peito. Vai. Paquito, você se considera um canalha? Gostei. Gostei. Gostei dessa pergunta. Não, eu sou... Eu sou respeitoso. Eu sou... Sou um cara íntegro. Nada. Mal caráter mesmo. Mal caráter. É, que roça sai com o roça. Não, cara. É íntegro. Então, vamos para outra seara agora. É muito perigoso o que eu vou falar agora. Então, eu vou explicar aqui. Isso, é importante. Não temos nenhum preconceito aqui, viu, Paquito? Nenhum. Aceitamos todas as orientações sexuais. Então, fique à vontade para falar o que quiser sem julgamento. Afinal, aqui é um lugar livre. Paquito, devido a essa roçação de peças e rolas na mão do mandíbula, Paquito, você é um bico sexual ou não? Eu vou falar a verdade. É que a gente nunca nem conversou disso aqui, né? Claro. Mas eu não sou nem bissexual. Eu, assim, eu não gosto de colocar muito título, assim. Você gosta da bagunça. É, eu, pelo que eu entendo, assim, de sexualidade, eu acho que eu sou pansexual. Ele curte qualquer coisa. Pansexual é tudo. Pansexual é que não liga... É mais do que bi? É que não liga para gênero. Ah, é? É o que vier. Revelação aqui. Não sabíamos disso, né? Novamente... Novamente... Mas ele ainda está descobrindo essa variação. Mas preferência. Tipo assim... Quando você... Você tem preferência ou não? Eu, cara... Eu acho que eu gosto mais de ficar com mulher porque eu nunca... Tanto tanta atração, assim, por homem. Já fiquei também. Por árvore. Não, aí também não. Não, mano. Não tem esse negócio de que pansexual transa até com árvore? Lembra do carinha lá do... Foi no Jô Soares falando isso? O... Ah, lembra? Legumes? Não, não, não. Melancia, pepinos e... Você está ligado quem é, né, Lene? É o... Mas pansexual não é com objetos, com qualquer coisa, não é? Não, até onde eu sei é com gêneros. Qualquer gênero... Não, o pano é mais do que... É ser gay. O ser gay. Ah, o ser gay, lembro. Ele falava que era pansexual e transava com árvore. Eu transei com a James Doplin. É, exatamente. Então, algum... Algum rapaz que você te marcou? Ah, eu tenho uma pergunta agora. Vamos lá. Teve algum convidado que veio aqui... Que te assediou? Não, assediar não. Que... Deu em cima de você? Até onde eu sei, não... Tipo, não percebi se deu. Fez brincadeiras... Como que eu coloco, Lene? Como que eu coloco... Você desconfia de alguém. Deu a entender... É, que deu a entender que queria alguma coisa a mais com você. Teve esse convidado? Assim, teve. Eu achava que era só na brincadeira. Mas aí, não sei. Aparentemente, ele gosta dessa bagunça também. Então, tá falando a verdade. Ele é... Mas ele tá bem tranquilo. Tipo assim, não foi uma coisa explícita mesmo. Não, né? Não, não. Não foi explícito. Achei até que fosse na zoeira mesmo. É, na zoeira. Ele tá bem convicto com isso aí. Muito convicto. O Paquito falou que o cara gosta de uma bagunça. E age a bagunça, hein? É. Essa pessoa que a gente tá falando aí é bem bagunceira, né? E ele tem bebido um pouco também, né? É verdade. Tinha bebido um pouco. É verdade. É, não vamos falar quem é. Você gosta de paçoca? É, então. Agora vocês, eu acho que... Não. Entenderam. O que foi? Tem jujuba, tem paçoca. Isso aconteceu durante, antes ou depois do podcast? Foi antes do podcast. Mas durante ele fez umas brincadeiras comigo também. Qual foi a brincadeira antes? Antes ele perguntou se eu tava solteiro. Na época eu tava namorando. Aí eu falei que tava namorando e tal. Aí ele falou assim, ah, que legal. Qual que é o nome dele? Aí eu, pô, a gente dando risada. Ele, ah, haha, não sei o quê. Pô, Paquito, muito legal, você tá muito bonito. Eu já tava... Você até a língua fez, viu? É, gostei da sua roupa. Obrigado e tal. Depois no meio do podcast, aí ele de vez em quando olhava, dá uma brincada, qualquer exemplo assim, ele me usava, entendeu? Falou da rola? Não, isso aí... Não. Foi alguém que falou. Paquito, isso te incomodou? Da rola foi a... A doutora Ana Beatriz. É, não, a doutora Ana Beatriz falou... Se ele é magrinho. A doutora Ana Beatriz, ela falou de eu não broxar. Ah, é verdade. Que ele falou que... Mas de rola, teve um outro convidado também. Que ele falou que nunca broxou. Quem? O Evandro. O Evandro falou o quê? Eu não lembro. O Evandro falou, ah, de touro, sei. É, tem a porra grossa. Não sei o quê. Verdade, verdade. Agora vamos então a pergunta, prestem muita atenção. Não, mas só para contextualizar, tipo assim, você não curtiu muito esse lance do cara ficar te... Ah, eu ia perguntar isso. Se o Votegota de Patoca viesse para cima, fizesse um convite formal, não diga hoje que você está namorando, vai, mas se você estivesse solteiro, você iria ou não? É, é isso que eu ia falar. Na época eu estava namorando também, então eu não iria. Eu fiquei desconfortável, acho que principalmente por causa disso. Eu senti isso. Ele ficou muito desconfortável na situação. Ele falou para a gente. É. E ele falando agora eu senti isso. É. Mas se eu estivesse solteiro, eu pensava no caso. Entendi. Na Patoca. Na Patoca. Na Patoca. Tá certo. Mandíbula, é contigo aí. Pode ser sobre qualquer coisa. O Mandíbula, ele fura o zóio, né? Cara, ele faz umas perguntas. É de cor. É sanguinário, veja. É sanguinário. Os caras pegaram pesado comigo. Ah, ele quer, tá vendo? É. Vingativo, né? Não, mas o Vilela está aqui bonitão, né? Daqui a pouco... Comigo. E o Lene também. Minha mulher não desceu ainda não, né? Não. Ah, tá. Cadê o meu filho? Sumiu aí vocês... Acho que ele subiu. Subiu? Ah, tá. Vamos lá. Eu estava meio concentrado aqui no chat. O pessoal falou que ele toca órgão. O principal que ele toca... Cara, eu fiquei preocupado com esse negócio, viu, Lene? A gente precisa... Meu Deus. Alguma pergunta? Ah, a gente não... O chat está... Alguma pergunta do chat? Eu vou assumir aqui, hein, Lene? Pode assumir, pode assumir, pode assumir. Então, o chat está só zoando todo mundo aqui, falando que você está, óbvio, pedindo para o Vilela passar pelo polígrafo. É, aí eu vou precisar das perguntas de vocês. É, lógico. Sim, sim. Pode deixar que a gente faz. Meu Deus. Mas eu tenho medo... O único que eu tenho medo é do Paquito, porque ele não tem filtro, cara. Não tem, não tem. É, vamos lá. Mas antes de ser para mim, vamos terminar com o Paquito, então. Mas perguntaram para o Paquito se ele já sentiu atração por algum convidado enquanto ele estava... É, ou convidada, né? Ou convidada. Sempre deixando claro que hoje você está namorando, mas imagine que você estivesse solteiro. É, é a mesma pergunta que fizeram para mim. Sim, sim, sim. Já, já. É, pode ser nomes? É, aí vai avaliar. Hum... Eu achei muito bonita a Nádia. Nádia Haddad. É. Veio essa semana. Verdade. É, doutorana Beatriz, achei bonita e simpática pra caramba. Doreana Beatriz, uma fofa. Essa aí foi a que mexeu mais com ele. Não, e ela foi super simpática com ele. Ela foi. Ela foi muito da hora. Muito da hora. Ele ficou muito surado. E o que eu lembro é... O que você está rindo aí? O Modíbula está doido. O Modíbula está... Cara, ele está lendo alguma coisa. Ele está lendo alguma coisa, velho. Fala. E foi congruente, foi super congruente. É uma perguntinha que a gente vai guardar pra Rogério Vilela. Cara... Olha, eu tenho um casamento que eu... Não, não, não. Preza. Não, não. Mas é... É uma pergunta dentro do casamento. Ih... Meu Deus. Tá bom. Tá. Beleza. É... Mais alguma coisa? Não. Tá ótimo. Tá ótimo. Aqui? Muito obrigado. Obrigado, Paquinha. Muito bom. Muito bom. Muito bom.